Não, isso não é normal. Se você está estudando e não está conseguindo reter nenhuma informação, você não está estudando, você está apenas lendo, você não está utilizando estratégias técnicas e você não está, de fato, tendo a concentração que você precisa. Está errado, você tem que melhorar isso daí.